Brasil se prepara no Mineirão para enfrentar o Uruguai O mineiro Bernard é o entrevistado da vez no Bate-Bola E mais, o médico Runco diz que todos os jogadores estão liberados para a partida Agora, no Boletim da Seleção Fala galera, o Boletim da Seleção está no ar E como já virou tradição, véspera de jogo é dia de programa gravado direto do palco que receberá a partida No caso Mineirão, palco de Brasil e Uruguai, primeira semifinal da Copa das Confederações Veja na reportagem como foi a preparação para este jogo No penúltimo treino oficial FIFA da Seleção Brasileira nesta Copa das Confederações O técnico Luiz Felipe Scolari comandou uma atividade de uma hora no estádio Mineirão Após o aquecimento, treino tático para acertar os últimos detalhes antes da semifinal contra o Uruguai Nos últimos 10 minutos, rolou o tradicional rachão pré-jogo Se tudo der certo, o próximo e último treino oficial FIFA será no Maracanã E para falar deste confronto, ninguém menos do que um jogador que mora na cidade Bate bola com Bernard Olha, a emoção de jogar em casa é sempre uma emoção muito grande Principalmente no estado em que eu cresci, tanto profissionalmente como homem Então, com o comparecimento dos meus familiares, amigos, o pessoal que vai vir, que sempre me deu força Também é uma motivação a mais, caso apareça oportunidade dentro da partida Olha, receber os amigos, principalmente num momento como esse, é algo muito gratificante Vai ter ingresso para todo mundo, todo mundo já cobrando, todo mundo já querendo vir no jogo Porque sabe também que é tão importante quanto para mim, quanto para os outros jogadores E dentro de uma competição tão importante como essa Então, esse comparecimento, eu tenho certeza que eles vão apoiar não só me apoiar, mas apoiar todos os outros jogadores também Olha, é o clima dentro do grupo, então é um clima sensacional Todos sabem da força que tem os outros adversários, mas também sabemos e confiamos em nós mesmos Então, vai ser um jogo complicado, a torcida acho que vai ter que ter um pouquinho de paciência Por se tratar de um jogo como esse Uma semifinal, não é por acaso que as equipes estão nas semifinais, numa Copa de Confederações Então, eu espero que possa dar tudo certo, possa sair todo mundo feliz E que nessa primeira estreia minha na seleção, diante do jogo oficial, em casa, possa dar tudo certo Sábado contra a Itália, Davi Luiz saiu machucado e Paulinho foi poupado No treino desta segunda-feira, Bernard também sentiu uma contusão Mas quer uma boa notícia? Então escute o médico José Luiz Runco O Bernard levou uma pancada no treino de ontem O Populatoco, que se fala em futebol, ele chutou a sola da chuteira Comodou, dói um pouquinho, fez tratamento, hoje mais já estava bem, liberado, normal O Paulinho, a gente poupou da última partida Era uma entorce de tornozelo, tornozelo esquerdo Também não era nada demais, mas como a gente tinha essa opção de poupá-lo Para que ele pudesse entrar totalmente liberado nesse jogo E o Davi Luiz, que tinha levado uma pancada, um tostão na coxa direita Estava incomodando, incomodou durante o jogo, teve que sair No dia seguinte ainda, também com dificuldade Foi evoluindo, ontem começou a trabalhar e hoje está trabalhando normal No balanço geral, a equipe está toda muito bem Nós não tivemos nenhum problema de ordem muscular Todos os problemas de ordem médica que tivemos Foram problemas traumáticos do próprio atividade esportiva Não tivemos problemas de atleta com doença de garganta, gripe Isso foi muito bom, isso foi um trabalho todo feito Monitorado pelo doutor Serafim Borges Torcer que amanhã a gente tenha um resultado positivo Chega de futebol, está na hora da coluna do nosso chefe Jaime Maciel O Prato do Dia Bom dia internautas do CBF TV Estamos aqui para apresentar o Prato do Dia Que foi servido hoje para os jogadores Além do nosso tradicional buffet de saladas e pratos quentes O prato mais apreciado hoje foi uma galinha caipira Com quiabo e um tutu de feijão mineira E na quarta-feira de jogo vamos servir nosso tradicional buffet de jogo Esperamos que o Brasil vença o Uruguai e até o próximo dia Boa tarde O Boletim da Seleção termina por aqui Muito obrigado pela companhia e fique agora com algumas imagens do estádio Mineirão Valeu! O Boletim da Seleção termina por aqui O Boletim da Seleção termina por aqui O Boletim da Seleção termina por aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri